E aí O Matheus de Cainota, Jonatas, estava bem posicionado, conseguiu pegar. Aguenta para o Alexandre, empurrou ali atrás com o Gleison. Bola do Kleber, que lançamento às costas da zaga para Juliano. Domina para a perna direita, enquadrou o corpo, fez o cruzamento. Um desvio ali em cima do Maurinho, o Pelotas consertou. Aí o Sandro, escorou de cabeça para o Andrézinho, domina no peito, vem para Juliano de primeira, Jonatas. Foi tranquilo para a bola ali o Jonatas com o Juliano aparecendo de trás, olha só. Com o Andrézinho sendo esperto, fazendo a parede. A parte interna não bateu muito forte não, o camisa 11 do Winter. Andrézinho partiu para a cobrança. Tocou ali para o zagueiro do Pelotas então para rebater. Volta com o Kleber, deu aquela olhada para a área. O cruzamento saiu, Jonatas vai lá no alto, apenas deu um tapinha. Ela voltou para a Tyson, cruzou para a Bolívar de cabeça. Tocou na zaga. Insiste o Winter pressionando. Se desentendem, dois jogadores que caíram para ali. O Winter continua cercando o gol do Pelotas. Tyson. Aí o recuo de bola está aí o Gleitson. Aqui pela esquerda, Kleber. Tudo fechado, a equipe do Beto Almeida, ele por cima tocou. Ninguém vai nela. A proteção do Jonas, o Pelotas então vai respirar. Aquele lance envolvendo lá o Jonas e o Sorondo. Teve uma troca de carinho dos dois. É verdade, é verdade. O Sorondo deu um chute por baixo e levou uma abraçada no pescoço. Olha lá. O Sorondo chuta e leva uma abraçada no pescoço. Erro dos dois, né? Exatamente. Expulsão dos dois. O certo seria se o Simon tivesse visto. E veio o Pelotas de trás com o Juscemar. Boa visualização lá pelo lado esquerdo. Não tem marcação no dique. O Pelotas pressiona, Michael Sapucaia pediu. Recebeu na entrada da área. Fez o passe por dentro. Clodoaldo se espichou ali, mas não alcançou a bola. Outra vez aí para você por trás do gol. Contra-ataque perigosíssimo de novo. E passe do Michael Sapucaia para o Clodoaldo. E o Inter agora já queimando então os seus três últimos cartuchos nesse segundo tempo. Olha o cruzamento lá para a área. Walter de cabeça. Jonatas bem posicionado pegou. O Inter desce. Fabiano Weller. Novo cruzamento na área do Alexandre. Ele ajeitou de cabeça. Seria para D'Alessandro. Voltou para o Alexandre que mandou para o gol. E o Jonatas mais uma vez fez boa defesa. D'Alessandro lá para fazer o levantamento. Bola aberta. Gol. 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 Edu para o Internacional. Cobrança na medida de D'Alessandro. E o gol se repete. No primeiro tempo foi Bolívar. Agora Edu. Acabala de entrar no jogo e também apara o cruzamento de escanteio para jogar para o fundo do gol de Jonatas. O Inter empata no Beira-Rio. Volta a dar esperanças ao seu torcedor. E Jorge Fossati comemora. Edu. Tudo igual na final da taça. Fabio Koffer num grande jogo. Dois para o Inter. Dois para o Pelotas. Heller. Walter de primeira para o Adalessandro. Emendou para o gol, mas bateu mal na bola. Olha o Clodoaldo, ó. Movimentando para Sotilo. Ele volta com o Dick. Cruzamento para Clodoaldo. Passou um pouquinho ali do artilheiro. Quem tirou lá de trás foi o Gleidson. Armando o contra-ataque com o Adalessandro. Já fazendo a bola de novo. Cai com o Walter. Edu e o Alexandre se posicionando. Bola para o Alexandre. Jonatas vem antes. Voltou para o Adalessandro. GOOOOOOOL! Adalessandro para o Internacional. No abafa. Em outro contra-ataque rápido. Em que o goleiro Jonatas teve que abandonar o gol. Mas aí no rebote. Toda a categoria. Todo o oportunismo. A estrela do cabeça 10 da Alessandro. Tocando a bola para o gol. E virando o jogo para o Internacional aqui no Beira-Rio. Da Alessandro. Colocando o Inter agora em condições de faturar na taça. Fabio Koffer a 36 do segundo tempo. Olha o Inter com o Alexandre. Arrematou ali bem próximo da entrada da área. Chutou por sobre o gol do Jonatas. Outra vez aí. Por trás. Passou bem pertinho ali de novo. Quase, quase o Internacional fez mais um. Vem da Alessandro escapulindo lá pelo outro lado. A marcação é forte do Jonatas. Boa passagem no fundo. O Inter pode marcar mais um. Gleitson rolou para o Alexandre. Alessandro! Espetacular! Agora a defesa de Jonatas. Veja a bola aí do Gleitson para o Alexandre. Teve tempo de fazer o domínio. O Jonatas voou nela então para ceder o escandeio. Domínio Edu. Simão deu uma consultada ali no relógio. Kleber para o Adalessandro. Ele vai voltar com a zaga. Vai terminar o jogo. Terminou! Internacional campeão da taça. Fabio Koffer 2010. O presidente do Clube dos 13, Fabio Koffer. Entregando a taça então ao presidente do Inter, Vitório Pífaro. Ergue a taça Bolívar. A taça do título do Internacional depois da grande vitória de virada sobre o Pelotas pelo placar de 3 a 2. Inter campeão da Fabio Koffer 2010. Vitor Pífaro. Vitor Pífaro. Vitor Pífaro. Vitor Pífaro.